A todo momento estou ligeiro a cada passo que dou Não é à toa que estou aqui nesse planeta chamado terra Aqui estou sossegado, infelizmente Tenho que falar assim, é sentimento, é coração, é a expressão Vira e mexe, tendo ser bom Mas tem coisas na vida que mostram que a gente não quer ver E se a gente ver, um improviso vai ser aplicado Com certeza, clareza, esperteza Colocando as cartas na mesa, realeza Ao contrário disso, a merda será feita Pode crer a transparência Você pensa que é fácil conviver com coisas que atrasam o seu lado E você tentando consertar, entender porquê Logo eu, o escolhido Pra encarar esse tipo de situação em vários sentidos Fazendo com que minha vida seja mais séria, um sorriso Queria abrir, ser como os outros, até faço força Pra não ficar diferente Pois o rap e o controvérsia Vai ser sempre minha salvação Padrão, inspiração Como guerreiro combatente Faça a sua parte, ou morra tentando Não fique fora de si A tempo pra conclusões dos planos Pois se as extremidades Até onde vai o limite do ser humano É sísmico, pânico Faça a sua parte, ou morra tentando Faça a sua parte, ou morra tentando Não fique fora de si A tempo pra conclusões dos planos Pois se as extremidades Até onde vai o limite do ser humano É sísmico, pânico Faça a sua parte, ou morra tentando Muita gente morre por não ter feito a sua parte Não quer isso pra mim Quero fazer história dos meus combates Não quero viver hoje como se fosse o último dia Se é que o amanhã não existe Mas quero acreditar nele Ter fé nele Viver nele, apostando nele Há meses, há anos Venho vendo Pessoas que não pensam desse mesmo jeito Quer viver hoje como se fosse o último dia Vai vendo Por fatos inusitados Pagando por um forte preço Aí não, aí já é demais Se motiva é porque não está contribuindo com seus êxitos Se já está sofrendo é porque chances não agarrou Pois esse destino não vou Mas em mente passou Dizia que se foda por mim Se posso morrer mais cedo ou mais tarde Pois hoje faço por onde Para que venha logo o meu sucesso Pois esse é meu segredo Por isso faço acontecer 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 Faça a sua parte Ou morra tentando Não fique fora de si Há tempo pra conclusões dos planos Pois se as extremidades Até onde vai o limite do ser humano É sísmico, pânico Faça a sua parte Ou morra tentando Faça a sua parte Ou morra tentando Não fique fora de si Há tempo pra conclusões dos planos Pois se as extremidades Até onde vai o limite do ser humano É sísmico, pânico Faça a sua parte Ou morra tentando Fazer sua parte Ou morra tentando Na vida irmão faz sentido Obtive resposta O efeito foi relâmpago compatível Porém, faça um teste Tire sua própria conclusão Se quiser ganhar na vida Põe em prática essa teorização No começo pode até ficar meio difícil Mas irmão, preste atenção Nem tudo muda da água pro vinho Mudar de uma hora pra outra é duro Reconheço Pois compreenda que é o começo E com bom arremesso Os pontos aparecerão com êxitos Polêmicas Nos calendário maia Se referindo que 2012 Terá uma evolução dramática Mudanças astronômicas Epidemias Na qual afetaria a terra Na tela da TV Várias matérias Daí fatos Não muito agradáveis Começa a surgir Pessoas começam a se suicidar Pensando que é o fim É um que dá um tiro na cabeça Outro que pula da ponte Pra sair do sofrimento Mas será que estão fazendo por onde, mano? A escolha é sua A escolha é sua A escolha é sua